Como vocês podem ver, a Prefeitura Municipal de Nova Ipichuna iniciou o serviço de recapiamento da Avenida Tocantins com a rua Taquari. Nós estamos aqui no pé da obra com a Prefeita Municipal, doutora Graça Matos, que vai falar da importância desse trabalho de asfalto, de recapiamento asfáltico para a nossa população. Doutora, importante isso? Na verdade, a Prefeitura tem trabalhado em prol dessa questão de dar uma melhor acessibilidade, o direito de ir e vir de qualquer um com qualidade. Então, via o Ministério da Integração e a indicação do nosso deputado federal Beto Faro, essa obra veio se tornar uma realidade para o nosso município. Então, a gente buscou o recapiamento para mostrar a beleza da frente da nossa cidade, além de buscar também a acessibilidade. Rampas de acesso aos cadeirantes, às pessoas que necessitam de um trajeto melhor para as calçadas e a questão da sinalização. Certo? É a questão da sinalização vertical e horizontal dessa avenida, que é a avenida principal do nosso município. Então, assim, a gente fica muito feliz dessa obra hoje, que começou no início do mês passado, tapando os buracos e hoje com a qualidade de colocar o asfalto. A gente não mede esforço em trabalhar para melhorar a qualidade de vida da nossa população, melhorar a acessibilidade e fazer da nossa cidade uma cidade mais bonita e mais feliz. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho